Banco encerra todas as contas e clientes devem resgatar saldo o quanto antes Então o Banco do Brasil, diante dessa crise, diante de alguns problemas que estão acontecendo no Brasil e no mundo Decidiu encerrar o seu produto de conta digital Bom, antes de tudo te convidei a se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo Assim você me ajuda bastante Então meus amigos, o Banco do Brasil há um tempo atrás tinha iniciado um projeto De banco digital, isso porque eles olharam com os olhos grandes Olharam o Nubank, ô louco, um monte de clientes no Nubank, os caras ganhando muito dinheiro Daí começa a ser 6Bank, começa um monte de banco aí também Surgindo só no digital, eles falaram, não, então vamos criar um banco digital também E com isso a gente vai conseguir ganhar tanto dinheiro quanto eles E a situação não foi bem essa, né? Ó, o Banco do Brasil informou seus clientes que vai encerrar o seu produto de carteira digital Conhecido como BB Dessa forma, a instituição financeira comunicou que os clientes devem resgatar o valor que possuem no serviço Ainda que não tenha dado detalhes sobre os motivos que levaram ao fim do produto O BB disponibilizou um tutorial para quem deseja retirar o dinheiro que possui no aplicativo da carteira digital Da estatal brasileira Dessa forma, é importante que o cliente do Banco do Brasil se atente ao processo Para resgatar o valor que possui na carteira BB Afinal, após a data estipulada pela empresa Esse tipo de solicitação deve se tornar mais complicado Em suma, a carteira BB era como outras carteiras digitais do mercado Assim, o usuário podia receber benefícios, pagar contas com o saldo ou cartão de crédito Recarregar crédito no celular e realizar transações com dinheiro Além disso, o utilizador da carteira digital também tinha como sacar dinheiro de forma gratuita Nos mais de 42 mil caixas eletrônicos disponibilizados pelo Banco do Brasil E a grande verdade é que o serviço do Banco do Brasil é uma porcaria Eu já tive conta lá, já tive conta do Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil E de todos, o Banco do Brasil conseguiu ser a pior escolha possível A pior aplicativo, o pior atendimento em agência E infelizmente, se eles ainda continuam sendo os piores Provavelmente o seu serviço de banco digital era o pior Então, é muito difícil você já ter uma fama tão ruim quanto essa E querer lançar um produto e achar que todo mundo vai achar lindo e maravilhoso Então, se já tem o Nubank muito bem estabelecido como o Banco Digital Se já tem o C6 Bank e vários outros Por que cargas d'água? Alguém vai utilizar o Banco do Brasil que tem esse histórico tão ruim, não é mesmo? Alguém vai ter uma fama tão ruim, não é mesmo? Alguém vai ter uma fama tão ruim, não é mesmo? Alguém vai ter uma fama tão ruim, não é mesmo?